Olha como ela é linda, olha que princesa da Disney, olha, deixa eu dar um zoom na carinha dela, olha aqui, olha aqui, ô rapaz, nossa, escovou o cabelo hoje na Maelle, nossa, nossa, ó, que charme de pessoa, mexendo no seu iPhone 12, olha só, que mulher misteriosa, que não mostra seus rostos, olha só quanto mistério guardado, olha que loiro bafônico, dá aquela jogada pra trás, dá? Dá aquela jogada, ela tá com raiva de mim, pessoal, alguém fala pra ela, alguém usa essa live pra que ela me perdoe, por favor, me perdoe, 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 ó, que loiro bafônico, fez lá na Maelle.